Olha, ouvintes da Rádio Imperatriz, vestiário do Uberlândia, a alegria é imensa. Já escutamos um pagodinho e aqui temos o prazer de conversar com o Vinícius, ele, a juventude no futebol. Vinícius, primeiro, boa tarde. Escreve para os ouvintes da Rádio Imperatriz o que é essa chegada do Uberlândia, aonde o Uberlândia nunca deveria ter saído, o acesso e agora buscando o título. Mais uma vez, boa tarde. É, boa tarde. Com certeza, o Uberlândia é a equipe de tradição no futebol mineiro, o cenário nacional também tem conquista, é uma equipe que com certeza poderia permanecer na primeira divisão, mas sabemos que durante o processo existem perdas também. Graças a Deus conseguimos remover a equipe da primeira divisão. agora vamos para o último jogo para coroar esse trabalho, essa grande final com uma grande equipe. Estamos bem preparados para ir para dentro de campo e, se Deus quiser, coroar esse acesso com o título de campeonato do mundo hoje. Vinícius, a gente sabe que vem surgindo uma safra de novos treinadores, demonstrando uma qualidade fantástica, não menosprezando aqueles que têm o conhecimento que já está o teu tempo no futebol. Como o Vinícius vê essa nova safra de treinadores chegando? E a gente observa que você é bastante novo, mas parece um conhecimento vasto do que é o futebol. Eu acredito que conhecimento, maturidade, independente da idade da pessoa, desde que a pessoa esteja preparada para isso, eu acredito que a idade, eu penso que em cima existem muitos treinadores jovens no cenário nacional, nós também temos muitos treinadores experientes, que muitas vezes eu lembro de futebol brasileiro, acredito que a mescla da juventude com a experiência é o ponto de partida para o ótimo trabalho. Vinícius, a gente quer encerrar essa fala aqui com você. Primeiro, agradecer pelas suas palavras. A Rádio Imperatriz deseja toda sorte do mundo, ao Uberlândia, que o Papai do Senhor possa abençoar, que o Uberlândia conquiste o seu objetivo. O primeiro conquistado está de volta ao campeonato do mundo. Agora o segundo objetivo, o título para aplicar a festa maravilhosa, não é? Sim, com certeza. Como falei, vamos buscar o título para encerrar, ficar na história, marcar na história como campeão mineiro de modo ruim no ano de 2019. Se Deus quiser, vamos se interseguir, agradecer a vocês também pela fome, pela força, pela crescida. Beijar também para a equipe da Rádio, um ótimo trabalho no partido. Olha a rua.